Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquieiro e você está aqui no meu canal, o Alerta do Tempo. Pois bem, mais uma previsão acertada, essa frente fria avançando, já causou muita destruição, infelizmente, lá no sul do país. Alertei aqui, a respeito dos temporais, rajadas de vento, destelhamento, granizo, todo aquele conjunto, queda de energia, tivemos também, e ventos de mais de 100 quilômetros por hora, chuva de granizo, muito frio vem por aí. Mas enfim, o frio já chegou, em algumas partes aí, eu digo aquele frio bem agressivo, porque, vocês estão vendo a imagem aqui ao lado? Estão vendo aqui? Então, essa imagem é lá do blog do caminhoneiro, respeitando os créditos, como sempre. Então, centenas de caminhoneiros realmente ficaram presos numa nevasca, lá na cordilheira dos Andes. Alguns até abandonaram os seus caminhões, e é o que vocês vão ver agora na imagem. Olha só, a imagem realmente surpreendente. Olha só, vou comentar aqui com vocês. Dê uma olhada, gente. Deixa eu abrir aqui. Então, essa imagem que vocês estão vendo, lá da cordilheira, pelo menos 300 caminhoneiros estão com os caminhões bloqueados na cordilheira dos Andes, entre a Argentina e Chile, devido a essa grande nevasca que atingiu a região. E também tem diversos brasileiros, diversos brasileiros estão no meio dessa, vamos dizer, um incômodo, uma situação nada confortável. E, de acordo com os caminhoneiros que estão na região, em algumas horas se acumulou mais de meio metro de neve. Então, temperaturas negativas mesmo, tá? Como foi alertado aqui no canal, muita neve sobre a pista, praticamente um tapetão, alguns caminhões aí vocês podem ver até praticamente cobertos, tá? E não há previsão. Não há previsão. Muitos motoristas estão dentro dos caminhões, com os motores ligados, porque esses caminhões, além de alta tecnologia, eles têm sistema de aquecimento, tá? E grande autonomia, uma grande autonomia, tá? Então, vocês podem ver aí, eu estou vendo tudo ligado, né? As luzes, certo? Sim. Então, os motores estão ligados com aquecimento, mas muitos abandonaram. Muitos abandonaram os veículos e foram para o complexo Aduaneiro, lá na Argentina. As máquinas estão tentando liberar as pistas, previsão para hoje, tá? Neve um pouquinho menor, tá? E também há a informação que vários trechos do asfalto estão congelados. Congelados, exigindo o uso de fortes correntes, tá? Para evitar o pior, né? Justamente um tombamento ou uma carreta dessa fazer o L. Olha lá, olha lá, aqui, aqui, ó. Essa daqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Reparem bem aqui, ó. Olha só. Olha só essa carreta aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir parar aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Olha só como está já coberto, né? A região da carreta, né? Aqui, onde eu estou com o cursor do mouse. Aqui, do outro lado, tem outro caminhão, tá? Com a carreta e o cavalo, né? Que a gente chama aqui o cavalo mecânico, né? Mas é uma situação realmente complicada, tá? Complicada. Esse alerta foi dado aqui. E durante o próximo final de semana, pode voltar a nevar forte na região, tá? As autoridades locais, pessoas também estão colaborando, doando alimentos, água para os profissionais que estão acomodados ainda dentro da chamada boleia, né? Um forte abraço aí ao pessoal. Tudo vai dar certo. Já já, com certeza, isso vai ser liberado aí, tá? Vocês podem notar, ó, que muitos aqui, né? Olha só. Cobriu até, ó. Está coberta aqui a roda, né? Aparentemente, com a imagem de longe, né? De longe, parece ser uma carreta Scania, alguma coisa assim, né? Aparentemente, né? Com as imagens. Tem o sistema de aquecimento, tá? E realmente, não é mole não. Tem que deixar ligado aí para se aquecer mesmo. Bom, você gostou do conteúdo? Então não deixe de se inscrever no canal. Eu vou abrir o som aqui do vídeo, tá? Deixa eu repetir o vídeo aqui para vocês verem, tá? Porque justamente eu tirei o som para explicar isso devido à frente fria, né? A massa de ar polar, tá? É... Não precisa nem falar a respeito do vídeo. É isso aí que você faz isso aí. Tá dado o recado. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo. Deixa aquele like bacana, aquele joinha. Ative as notificações. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. E você está no alerta do tempo. Conteúdo de qualidade, veracidade, verdadeira metodologia científica, séria. Vocês só encontram aqui, no alerta do tempo. E lá no meu outro canal, o link já está na descrição. Ciência e meio ambiente. Tá certo? Forte abraço. Tamo junto. Qualquer informação nova, estou postando aqui para vocês. Valeu. Tchau. 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 Tchau.